Olá a todos que nos acompanham. Após a visita do secretário de Estado de Saúde, Fábio Baqueretti, a Prefeitura reeditou o documento pensando nos casos de infecção pelo coronavírus na cidade. Acompanhe no vídeo. A partir deste final de semana, novas medidas restritivas irão acontecer em cinco macro-regiões que encontram na onda vermelha e possuem aumento de casos, aumento de pacientes esperando o leito de CTI. São cinco regiões, região Sul, Triângulo do Sul, Oeste, Centro-Sul e Leste do Sul. Agora acompanhe o decreto municipal. Artigo 1º. Ficam implementadas, por meio deste decreto, novas medidas restritivas e temporárias de combate à Covid-19, necessárias à redução da curva de transmissão da doença, possibilitando diminuição no número de ocupação de leitos hospitalares, a saber, Inciso 1º. Os restaurantes, bares, lanchonetes e estabelecimentos congêneres poderão funcionar todos os dias da semana, até as 23 horas, com a entrada permitida até as 22 horas e, após as 23 horas, serão autorizados a funcionar apenas na modalidade de entrega em domicílio, delivery, vedada a retirada em balcão. Inciso 2º. Suspensão da prática de qualquer esporte amador coletivo, seja em lugar público ou privado. Inciso 3º. Suspensão das atividades dos clubes esportivos e de lazer. Inciso 4º. As academias e salões de beleza funcionarão apenas com horário agendado. Inciso 5º. Suspensão da realização de festas residenciais e em salões comerciais. Artigo 2º. As disposições estabelecidas em decretos anteriores permanecem plenamente vigentes, desde que não contrariem o disposto no presente decreto. Artigo 3º. As medidas estabelecidas no inciso 1º do artigo 1º deste decreto vigorarão do dia 6 de junho de 2021 até o dia 11 de junho de 2021 e as demais medidas da data de 5 de junho de 2021 até o dia 11 de junho de 2021. E em Paraguaçu, a prefeitura se viu impedida de continuar com as medidas de restrição e teve de suspender o decreto, que estaria em vigor até o dia 6, agora, domingo. Acompanhe a declaração do prefeito. Várias cidades da região fecharam totalmente o seu comércio e os seus bancos, o atendimento dos seus bancos, fazendo com que vários moradores de outras cidades viessem usar os serviços nossos aqui, tendo grande aglomeração. Então, diante disso, fizemos esse decreto. E o único objetivo era proteger toda a nossa população até domingo. Toda a população estava engajada. Todos nós estávamos lutando para que esse vírus não propagasse entre nós. Isto posto, ontem, quatro empresas de Paraguaçu entraram na justiça aqui em Paraguaçu, através de um mandato de segurança, solicitando uma liminar para que essas empresas voltassem a funcionar. A juíza de Paraguaçu nos deu ganho de causa nos quatro casos. Uma dessas empresas ainda recorreu em Belo Horizonte hoje. E o desembargador deu ganho de causa para essa empresa, dando autorização para que ela abrisse. Diante do exposto, como somos uma prefeitura para todos, e julgamos que o que é para um tem que ser para todos, nós estamos revogando, acabei de revogar o decreto que estava e passando agora a adequá-lo dentro da onda vermelha para que os estabelecimentos possam voltar a funcionar. Então, continuaremos lutando por nossa população, continuaremos sempre preocupados com a saúde dos habitantes de nossa cidade, mas não podemos ser injustos, deixar um funcionar e o resto fechado.